Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que por esta intercessão nós tenhamos a graça de acolher com alegria a Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. É nesta alegria que eu quero convidar você a abrir sua palavra em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 a 22, que vai falar assim para nós. Deus é testemunha de que, quando vos dirijo a palavra, não existe um sim e depois um não. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, Silvano, Timóteo e eu, vos temos anunciado, não foi sim e depois não, mas sempre foi sim, porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso, é por Ele que nós dizemos, amém, a glória de Deus. Ora, quem não confirma a nós e a voz em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele nos marcou com seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nessa palavra, São Paulo está falando para essa comunidade de Corinto sobre um Deus, que é um Deus de promessa e que é um Deus que cumpre as suas promessas. E que tudo aquilo que Ele estava falando, anunciando, proclamando, era algo verdadeiro. Não era algo passageiro, não era algo mentiroso, não era algo que era para enganar as pessoas. Mas tudo aquilo que Ele estava falando para eles, anunciando, era o Evangelho de Jesus Cristo. que Deus tinha enviado o Seu Filho Único para salvar. E Jesus é essa pessoa que vem cumprir a promessa de Deus. Jesus é esse Senhor que vem cumprir a vontade de Deus para a humanidade. E o Espírito Santo é aquele que sela todas essas coisas. Através do nosso batismo, nós somos selados. Nós somos chamados de filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E Deus tem uma promessa para cada um de nós. Nós podemos perguntar, que promessa Deus tem? Que promessa que a Bíblia passa para nós? O que promessa que a Igreja nos ensina através dos tempos? Que promessa que a Palavra de Deus tem para nós? Ora, tem muitas promessas. Jesus, Ele veio e nos prometeu vida eterna. O Senhor, quando Ele fala para nós que nós somos selados, somos pertença a Deus, somos consagrados a Ele, Ele vem nos ensinar e nos mostrar que nós temos muitas e muitas situações da nossa vida que Deus vai prometer e vai cumprir. E eu e você, o que nós precisamos fazer? Buscar na nossa vida qual é a promessa de Deus para nós. A Palavra de Deus, ela tem promessas. Promessas de libertação, promessas de alegria, promessas de paz, promessas de saúde, promessas de amor, de perdão, promessas de salvação. A Palavra de Deus, ela nos dá a promessa de vida eterna para todo aquele que quer seguir Jesus Cristo. Todo aquele que quer fazer a vontade de Deus. Todo aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus. E uma das coisas que nós temos que entender, meus irmãos, que a promessa de Deus sempre é sim. Deus cumpre, Deus é verdadeiro. Deus é um Deus que olha para um povo e Deus sabe aquilo que é o melhor para nós. Às vezes na nossa vida, nós pedimos alguma coisa para o Senhor e as coisas não acontecem da nossa maneira. E nós deparamos com essa situação e muitas vezes a gente olha para Deus e falamos, Deus não me escuta, Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não fala comigo, Deus é aquele homem, aquele Deus, aquele Senhor distante. Não, nós temos que entender uma coisa, toda pessoa conduzida pelo Espírito Santo, ela vai entender que quando a gente faz um pedido para o Senhor, quando a gente quer algo e pede a Deus e se nós não recebemos, o sim de Deus quer se cumprir na nossa vida. É isso que nós temos que entender, que quando nós achamos que é não, Deus está falando sim. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para a sua família, Deus sabe o que é melhor para os nossos caminhos, para os nossos sonhos, para o nosso futuro. E principalmente, meus irmãos, Deus sabe o que é necessário para que eu e você possamos ser salvos. Sabe essa vida que nós temos? É muito passageiro. Essas dificuldades que nós temos, tudo vai passar. E essas dificuldades fazem com que a gente amadureça na nossa fé. Muitas vezes, eu e você, nos voltamos ao Senhor, porque nós estamos passando por lutas, porque nós estamos passando por doenças, porque nós estamos passando por provações. Muitas vezes, nós só estamos dentro da igreja buscando milagres, porque nós queremos algo de Deus. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que buscar o Senhor, porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Deus verdadeiro. Porque Ele é o Deus da promessa. Ele é o Deus, é aquele Deus que faz acontecer todas as coisas na nossa vida, conforme a vontade dEle, e não a nossa vontade. Só entende aquele, aquele que entende que Ele é marcado, selado, pelo Espírito Santo. Eu sou selada pelo Espírito Santo. Você precisa buscar esse amor que é o Espírito Santo na sua vida, para entender os caminhos que Deus tem para você. Aquilo que Deus quer para você. Aquilo que Deus preparou para nós. Sabe, meus irmãos, quando eu e você nascemos, viemos de Deus, nós temos um caminho aqui na Terra, preparado pelo Senhor. As promessas de Deus são verdadeiras na nossa vida. Mas eu preciso entender isso e buscar ser fiel na vontade de Deus. Então, todas as vezes que você e eu deparamos com uma situação, entenda, a palavra de Deus, ela é fiel. E ela se cumpre. Ela se cumpre na nossa vida. Ela é uma palavra que pode transformar os nossos corações. Eu quero convidar hoje você a olhar para dentro do seu coração. A ver aquilo que você muitas vezes já pediu para o Senhor, e você acha que Deus te engana, que Deus não te escuta, que Deus não faz por você o que faz pelo seu irmão. Não. Muitas vezes é a minha maneira de ver, é a minha maneira de viver, de fazer as coisas que desagradam o Senhor. E por causa de tudo isso que eu vivo, que eu faço, não é o momento de eu receber a graça. Não é o momento ainda de eu receber o milagre. Não é o momento, sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes a gente recebe a graça de Deus, Deus faz acontecer a nossa vida e a gente afasta dEle. E Deus não quer isso, Deus quer que nós estejamos perto dEle. Então tudo é no tempo de Deus. E acreditar sempre que Deus é fiel. Deus é fiel, independente daquilo que a gente viva. Eu quero convidar você a rezar. Quero convidar você a se colocar na presença de Deus e pedir essa graça para o Espírito Santo. Vem Espírito Santo e me ensina, nesse dia, na minha vida, a viver a vontade de Deus e a confiar que Deus tem planos de promessas, de vida, de amor, de vitórias, que só Ele pode dar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.